Olá meus divos e minhas divas, tudo bem com vocês? Então antes de eu falar o que é, vocês já dão aquele like já, vocês já sabem que no final vocês comentam o vídeo e tal. Então eu tô fazendo o curso de interpretação pra TV, depois eu vou mostrar a trajetória do curso e tal, mas hoje eu vou começar botando uma entrevista, gente, eu fiz com um ator da Malhação, com o Guilherme, ele fez a Malhação em 2014, 2015, a entrevista tá curtinha e me desculpa pelo barulho, porque é por causa dos alunos atrás, aí tem uns barulhos, mas dá pra vocês ouvirem bem, assim, é bem legal pra quem tá querendo começar, as dicas que ele dá, ele falando do início da carreira dele, então é uma entrevista bem curtinha, prestem atenção lá, já sabem o que fazer, dá like, comenta, quem não é inscrito se inscreve, um beijo no coração de vocês e solta a entrevista! Olá meus divos e minhas divas, tudo bem com vocês? Então, eu estou aqui com o Guilherme, ele participou da Malhação e eu vou fazer uma entrevista bem rápida com ele. Olá divos e divas dela! Então, Guilherme, eu gostaria de saber como é, assim, a sua trajetória de trabalho, como que foi na Malhação, as experiências, né? Então, eu comecei a estudar teatro com 14 anos, lá em Minas Gerais, fiquei estudando, aí comecei uma faculdade de jornalismo, assim, sem pretensão, apareceu um teste em Minas, pra eu fazer a Malhação, eu fiz, passei, e caí de paraquedas lá no Project. Agora eu tô nessa visão de ator, graças a Deus, porque é muito satisfatório pra mim. Fiz a Malhação, quando acabou a gente fez uma peça, com uma galera grande da Malhação, acabei de gravar um filme aí em São Paulo agora, e também vai passar no Fantástico, uma série que deve passar mais pro fim de maio, ou não sei se entender ainda, aí chama Segredos de Justiça. Fica ligado no Fantástico, vai ver o outro, tá? Ó, gente, não perca, vai ser muito bom. Deixa eu te perguntar outra coisa, o que você está achando da nossa cidade, Campos dos Goitacarmos? Tipo, eu cheguei na terça de madrugada, em todos os lugares que eu fui, eu conheci gente nova e lugares novos, que é uma coisa que eu gosto, pra caramba, sabe? O pessoal daqui é bem receptivo, tipo, o pessoal que é bem hit-ball, a galera do hotel põe trocar uma ideia, todo mundo na real. Estou me surgindo em casa e pra ter um contato, até um mesmo, as aulas são muito maravilhosas. Volta mesmo, a gente sempre conta com você aqui. E me conta sobre aqui, essa experiência com a gente aqui do curso, o que você está achando? Conta um pouquinho do curso, Vende Peixe, da qual cidade mais vocês vão, depois? Pois é, eu estou aqui mais pra passar a minha experiência, servir como um exemplo, incentivar as pessoas a praticarem teatro. E pra mim é uma experiência totalmente nova, é ministrar jovens, sabe? Porque eu ainda não tenho um basamento pra ser um professor de teatro, mas eu acho que eu tenho a contribuir com alguns jogos e com algumas narrativas, e por mínimo que seja a minha experiência, é válida, válida mesmo. E é sempre um prazer pra mim estar com pessoas novas, porque os alunos me incentivam a buscar conhecimento dentro de mim, às vezes eu falo coisas que eu nem sabia que eu achava que eram, sabe? Então, pô, é engrandecedor pra mim. E o curso está rolando aqui em Campos, serão dois meses de curso, a gente também vai pra Salvador, e, pô, a gente viaja o Brasil inteiro, espero que vocês tenham oportunidade de fazer, é muito engrandecedor mesmo. E você acha que nesse mercado, onde procuram muitos jovens, uma pessoa de 30 anos como eu, tem chance no mercado? Eu acho que é uma questão de querer e de se entregar. Idade não importa. O Alexandre Nero, por exemplo, assim, ele era ator desde sempre, mas ele não ficou conhecido jovem. Ele trabalhou muito, e quando ele apareceu, ele já era top da balada, sabe? Então, acho que não é uma questão de idade não, acho que é uma questão de evolução mesmo, entrega e se jogar no teatro, tá? Porque ser ator é simplesmente se jogar, e não tá nem aí. Não é fácil, né? Não é fácil ser ator, né? A gente tem que gostar mesmo do que faz. Eu acho que não é fácil se dispôr, mas depois que a gente se dispõe, fica fácil. E pra terminar, né, gente, o aniversário dele hoje... Ah, divos e divas, eu quero que parabéns, hein? Gente, dar presente pra ele. Então, o maior presente foi ter você aqui. Gostei muito de ter te conhecido, e eu espero que você volte mil vezes, foi um prazerzão mesmo. Eu quero ter a oportunidade de um dia trabalhar com você também. Um abraço mesmo. Beijo, obrigada. Obrigada, divos e divas, beijos.